Hoje é só manda louco Se cria de chava na vira, não pare com copo na mão Hoje é tudo nosso, pô, não arrasta, quebra da visão Menos as da breque, pequeno mandrake, futuro mostrou Hoje é só manda louco Se cria de chava na vira, não pare com copo na mão Hoje é tudo nosso, pô, não arrasta, quebra da visão Menos as da breque, pequeno mandrake, futuro mostrou Rua de baixo está o fevo negro Se os vizinhos tá por nós, eu nunca vou parar Contina a disciplina, os pico porza, mas tamo focado O tempo vai falar e o coro tá comendo E os motoca pra lá e pra cá, não pensa pequeno Só entro no jogo se for pra ganhar As delas do contrato, nessa heavy crazy eu tô fortemente Sente o clima quente, mente que nem sente mais logo pra gente Aí não vai constar que se encar no meu dente, sorriso de ouro Trajadão eu tô um ouro Com foguete estacionado, aí é difícil recusar Hoje é só mandelo, se cria de chava na vira, não pare com copo na mão Hoje é tudo nosso, pô, não arrasta, quebra da visão Menos as da breque, pequeno mandrake, futuro mostrou Hoje é só mandelo, se cria de chava na vira, não pare com copo na mão Hoje é tudo nosso, pô, não arrasta, quebra da visão Menos as da breque, pequeno mandrake, futuro mostrou De lá, corte, lava e miso no pró Hoje eu tô combinando com muito progresso E que cada gota do nosso suor Seja recompensado, é por isso que eu rezo E seu canto é pra desatar os nó Se o Cauê deu, só vela sem diferente Hoje eu tô enjoado, é daí pra pior E o meu passado é o tal consequente Tirar de giro pra incomodar Era uma vez um magelo qualquer Tudo mudou, mas tem o que lembrar Que antes poucos botavam a fé É, né? Pode vir se quiser, se também não quiser Fala, não vai fazer Lembro que eu passei veneno enquanto eu tava lá Não lembro de você, ó Fazes a vida sofrida de um sonhador Tô na corrida e já consigo ver a chegada Muitos pisou, vários já me criticou Mas é bom vir comigo, não arruma nada e nunca arrumou Repara bem que hoje é mandalão Por onde passe a aglomeração Só visionário na banca, então não se assuzia Cessa com a revolução Assistindo, fazendo a diferença Red pra firma, mas exibição Nós tá focado em mirar nas estrelas Na humildade, bolando a explosão Hoje é só mandalão Os cria de chava na veira no baile com o copo Na mão Hoje é tudo nosso, porra Não arrasta, quebrada é visão Menos a da breque, pequeno, mandra que um futuro monstro É o futuro monstro Hoje é só mandalão Os cria de chava na veira no baile com o copo Na mão Hoje é tudo nosso, porra Não arrasta, quebrada é visão Menos a da breque, pequeno, mandra que um futuro monstro Mais o quarto, pouquinho, mandra que um futuro monstro Tudo nosso, porraрезa, quebrada é visão Chega de… Obrigado.